Olá! 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 Eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos! Bem, o vídeo, como eu falei, vai ser a continuação do passeio no parque de cactos. Então, eu também quero mostrar para vocês as pitaias que eu comprei lá no parque. Eu também comprei uma caixa de figo da Índia, mas vamos ver se eu vou conseguir colocar a foto. Eu comprei três pitaias e, claro que eu não sei se são brancas, se são da vermelha. Ah, essa é branca e essa o senhor falou que sabe a coco. Então, pensa numa pitaias com sabor de coco, hein? Deve ser realmente uma delícia. Bem, como vocês sabem aí, a pitaias, eu comprei aí do produtor de Cecimbra. E, claro que as melhores frutas são aquelas que nós compramos, né? Direto da feira ou direto do produtor ou aquelas que nós cultivamos em casa. Então, olha a cor das pitaias. Então, são frescas. E são aí três variedades diferentes. Me apaixonei aí nas pitaias, olha. Nossa, cores belíssimas. E vamos, né, depois saber aí o sabor. Bem, continuando aí a parte dos cactos. Temos aí mais um bocadinho de vídeo de cactos. Depois nós vamos ali para o cultivo, né? A plantação ali de pitaia. Eu até preciso ver ali os meus cactos. Eu não sei se precisa pôr algum adubo especial, alguma coisa assim. Porque como eu tenho os meus tão pequeninos. E como eu vi esses, né, assim, grandes, enormes. Então, sei lá se tem algum adubo especial aí para pôr. Para estimular o crescimento dos meus ali, dos meus cactos. Mas, olha, eu fiquei apaixonada mesmo. Nunca tinha visto, assim, cactão enorme, assim, gigante. Esse aqui eu fico a pensar se é uma estrelícia ou não, sabe? Temos aqui uma suculenta. Temos ali a flor do cacto também. Eu, na verdade, nem sabia que cacto dava flor, sabe? Mas eu vejo que as flores, assim, são bem delicadas também. E são belíssimas as flores do cacto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Música